Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devanejo de Umbanda. Se você acabou de chegar aqui por qualquer referência externa ou caiu de paraquedas nesse canal, gratidão e seja muito bem-vindo. Aqui, o canal Devanejo é uma grande família, está crescendo cada dia a mais, e por conta disso, eu peço para você uma oportunidade. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal e vem fazer parte da família Devanejo. Depois desse vídeo aqui, maratona os outros, tem muito conteúdo legal, muito conteúdo de relevância e muito fundamento importante da nossa querida Umbanda. É importante a gente tirar esses véus do desconhecimento e trazer a realidade fática das coisas, tirando aquele encantamento, aquela coisa que é desnecessária na nossa religião e por vezes joga contra. Pois bem, aqui em algum lugar está passando o nosso Instagram, o Instagram do Devanejo, então segue a gente lá, se por acaso você ainda não segue. Tem muito conteúdo de bastidor, muita foto de terreiro, muita foto de macumba, está tudo lá. Coisa boa para a gente. Detalhe, macumba é um jeito que nós, umbandistas, podemos nos referir a outros umbandistas ou a coisas nossas. Mas é só a gente, porque a gente entende o contexto e não fica pejorativo. Se você não é umbandista, não desrespeite um irmão umbandista. Não chama de macumbeiro, porque você vai colocar um peso, uma coisa pejorativa e é ruim, tá? Então vamos nos respeitar sempre. Dito isso, vamos lá, vamos para o nosso tema aqui do vídeo. Tirando os dias de gira, onde que as entidades ficam? Onde que elas moram? Como é que funciona isso? E em quando que elas estão com a gente? É importante a gente falar isso também. A gente tem um costume muito equivocado de achar que são nossas as entidades. Ai, meu caboclo, meu preto velho, meu exu. Eu entendo o contexto do nosso, como a gente falaria meu pai, minha mãe, nesse contexto de respeito, de amor, de vínculo. Entretanto, é ilusório eu queria achar que o senhor caboclo, o senhor preto velho, o senhor que trabalha comigo, trabalham exclusivamente comigo. Eles têm muito mais o que fazer. Então, acredito que eles possam sim ter outros médios onde eles trabalham, não importam se comandando casa ou não, isso é irrelevante, porque para a espiritualidade os guias não querem saber se eles estão comandando uma casa ou não, eles querem trabalhar, querem auxiliar. Além disso, eles têm os afazeres deles também no plano espiritual. Então, ao invés de nós pensarmos que eu tenho um caboclo, o mais correto é pensar que o caboclo me tem por um período. E durante aquele momento da gira, ele está ali conosco. Mas e fora desse momento de gira, como é que funciona isso? Ai, meu guardião, o preto velho, como é que é essa história? Bom, vamos lá. Vamos começar. É importantíssimo que você compreenda que o trabalho na gira, o trabalho manifestado em você na gira, das entidades que te amparam, que te guardam, é um momentinho da caminhada deles. É um pequeno detalhe na vida deles. Então, eles vêm para o plano terreno, baixam a sua vibração drasticamente para estar aqui. Então, olha o amor ao próximo que a entidade manifesta. Olha a caridade que a entidade manifesta. Ela baixa o seu campo vibratório para estar aqui conosco. Porque aqui é denso, aqui é pesado. Onde ela está? E a vibração, a evolução que ela atingiu, lhe permite que ela esteja em um outro nível. Mas ela vem, manifesta, incorpora em nós seres tão imperfeitos, faz o trabalho dela e vai embora. Repara e vai embora. Ela volta para o plano astral. Ela volta para os afazeres dela no plano astral. Dito isso, é importante a gente parar de achar que tudo o que acontece na nossa vida foi o guia que falou, foi o guia que orientou, foi o guia que disse. Ai, eu tive uma intuição aqui, certeza que foi o caboclo. Ele está aqui. Cara, eu estou cozinhando feijão. Não foi o caboclo que disse. Ai, eu estou aqui, eu passei, resolvi comprar isso aqui, certeza que foi o erê que falou que ele quer. Gente, para. Vamos voltar para a realidade. Vamos sair desse mundo paralelo. Onde tudo, até parece que a nossa vida, a gente não acorda e tem os guias do nosso lado o tempo todo falando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Nós não somos Chico Xavier, que tinha Emmanuel. Além disso, Emmanuel só se manifestava para Chico quando precisava passar com um recado alguma orientação. Eles não passavam um dia trocando ideia. Mesma coisa com o Pais Hélio de Moraes. Caboclo chegava na hora do trabalho. Eventualmente acontecia alguma coisa, mas Pais Hélio. Precisava estruturar a religião de Umbanda. Pais Hélio é o fundador da Umbanda. E quem diz o contrário é negacionista e não é um bandista, não tem amor pela religião. Então não se compare com essas figuras. Não se compare. A entidade tem muito mais o que fazer do que ficar te falando que roupa você escolhe para trabalhar, meu irmão. Vamos nos colocar no nosso lugar. Nós somos uma pequena tarefa da espiritualidade. Renato, você está falando então que não existe intuição, não existe... Então a entidade não nos... Eventualmente não nos ampara, não nos resguarda? Não, eu não estou dizendo isso. Evidentemente nós temos intuição. O que eu estou falando é que não são as entidades nossas de trabalho o tempo todo do nosso lado. É claro, é evidente que numa necessidade a espiritualidade já sabe. E no estalar de dedos chega aqui para nos auxiliar numa necessidade. Não saber se eu compro a roupa azul ou amarela. Não para saber... Ai, hoje você vai fazer não sei o que... Para! 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 Ou então, eu, Renato, comandante-chefe de terreiro, dirigente de um tempo religioso, ou eu estou fazendo alguma coisa errada e eu preciso aprender. Porque a minha vida segue dentro das minhas escolhas. Dentro da minha... Dentro do meu livre-arbítrio. Eu decido o meu caminho. A espiritualidade me ampara. Eventualmente, me dá sinais. Agora, a decisão é sempre minha. Eu não tenho como... Então, quem me diz o contrário? Quem me diz que... Ah, não. Nossa, o Guia fala comigo o dia inteiro. Pô, você é bichão, meu irmão. Eu não sou assim. Então, tá bom. Você é um médium super evoluído. Você... Tá na hora da gente parar, gente. Tá na hora da gente parar. E ter consciência. Diga que a espiritualidade não é brincadeira. Ela não tá aqui pra dar pequenos palpites no nosso dia a dia. Não. E ela nem se presta a isso. É óbvio, é evidente. Nenhuma entidade no plano astral trabalha sozinha. Ela fica lá. Com os seus afazeres. Só que ela tem outras entidades, em outros níveis evolutivos, que estão aprendendo eventualmente com ela. Então, é óbvio que nós temos uma proteção. É óbvio que o senhor Lechu que trabalha com a gente, tá nos seus afazeres, no plano astral dele. Porém, ele tá... Ele tem quem nos ampare, quem nos guarde. Agora, daí a falar que é ele... É muita... É muita viagem. Dito isso, vamos lá. Brevemente, falando onde que as entidades ficam, moram, coisa do tipo. A gente ouve muito falar de Aruanda. A gente fala... A gente ouve as entidades falando de Aruanda. O que que é Aruanda? Eu acho que vai valer um vídeo só pra isso. Mas, a grosso modo, se você, meu irmão, minha irmã, eventualmente assistiu o filme Nosso Lar... Nosso Lar, o que que é? Era uma cidade espiritual, né? Onde André Luiz foi no seu pós-morte. Ele foi... Teve toda a recuperação dele. Teve a caminhada inicial dele. Só que o Nosso Lar é uma cidade espiritual. De várias, de milhares, de milhões. Tem muitas cidades espirituais. E Aruanda é uma cidade espiritual. Aruanda é uma cidade espiritual que, digamos assim, tá tudo dominado. Pela Umbanda. Pelos mentores que atuam na Umbanda. Caboclo, os pretos velhos, Erez e por aí vai. Então é lá o plano espiritual deles. Renato, e o plano espiritual de Exu é o inferno? Não, campeão. O inferno você tá vivendo. O inferno é isso aqui. O plano espiritual de Exu não é, às vezes, o mesmo de um caboclo, de um preto velho. Dada a diferença vibracional entre eles. E não tô falando de melhor nem pior. Tô falando de diferença somente. Mas é o plano espiritual dele. Também com tudo aquilo que é necessário pra aquelas entidades. Naquele nível vibracional, que é muito superior ao nosso. É importante você saber também que Exu é muito mais evoluído que eu e que você. E que se você encontrar algum dia alguém falando que precisa doutrinar o Exu, você fala Não, não, não. É você que tem que ser doutrinado. Exu não precisa ser doutrinado. Pombagira não tem que ser doutrinado. Tá? É isso. A entidade fica em Umbanda. Resolvendo os seus afazeres. Ela vem pro nosso plano. Se rebaixa vibracionalmente. Quando tem que manifestar em nós no Magira. Só. Depois volta. Então, estejamos abertos pra espiritualidade. Mas, fiquemos na realidade dos fatos. Nos mantemos na realidade dos fatos. Sejamos honestos conosco mesmo. Ah, não, Renato. Você tá errado. Eu durmo e acordo com os guias do meu lado. Tá bom. Então, você... O pai sabe tudo de Aruanda. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Continuem achando isso. Eram esses os meus comentários pro dia de hoje. Minha gratidão. Meu axé. Meu saravá. E um grande, um grande, um grande... Um grande abraço.